certo que vem algum aumento da taxa Selic, taxa Selic hoje em 2% ao ano, nós vamos falar sobre isso com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, primeiro, o comportamento do mercado financeiro, a gente vê a bolsa muito instável hoje, agora ela recua 0,87%, o dólar também em queda de 0,69%, cotação de venda do comercial em R$ 5,60, algum fator a mais relevante influenciando o mercado hoje? A expectativa em relação às duas decisões importantes de política monetária. Jason, nós não estamos conseguindo te ouvir direito, eu acho que é a sintonização, o som não está muito bom. Vamos lá, nós estamos com expectativa agora em relação ao FOMC, ao juros nos Estados Unidos, e também estamos com expectativa em relação ao giro brasileiro. Então, ambos os mercados estão, de certa maneira, neste contexto de espera, obviamente, e nesse cenário existem as dificuldades inerentes ao entendimento do que vão ser essas decisões. Por parte do Banco Central americano, o problema maior é entender se o FED vai dar alguma sinalização em relação à inflação. Jason? Olha, nós vamos interromper e tentar refazer a ligação, porque o som está bem ruim mesmo, a gente não vai conseguir entender direitinho o que o Jason Vieira está falando para a gente. Ele explicava essa movimentação que nós temos hoje no mercado, inclusive o dólar não está muito pressionado, o dólar que tem dado trabalho para o Banco Central já desde a semana passada, nós temos acompanhado intervenções diárias com a venda ou de swaps cambiais, representa uma venda futura da moeda ou venda direta mesmo da moeda do dólar, para tentar conter, não tem conseguido muito, ontem o dólar fechou em alta, hoje a pressão diminuiu, tem essa expectativa em relação aos juros no Brasil, mas tem definição de juros também nos Estados Unidos, não se espera por lá uma alteração das taxas básicas que estão perto de zero, mas a questão é que a curva de juros vem mais pressionada lá, os treasuries americanos de 10 anos vêm com taxas mais elevadas, vamos retomar agora o contato com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, para ele retomar essa explicação para a gente do que está acontecendo hoje com o mercado, nós temos uma trégua pelo menos na pressão sobre o dólar, o dólar agora em 5,60, não está exatamente baixo, né Jason, mas eu gostaria que a gente retomasse a conversa do início. É Denise, eu acho que um dos pontos importantes é a expectativa em relação às decisões de política monetária, a primeira em relação ao FOMC, a própria decisão nos Estados Unidos, e entender o impacto disso, a precificação de títulos do Tesouro 10 anos, por exemplo, que acabou de romper o 1,60% ao ano, o impacto disso em termos da questão de atividade econômica e a expectativa em relação à retirada de estímulos lá fora. E o segundo vem em relação ao COPOM, a expectativa de uma elevação de juros já necessária para uma correção de uma distorção que ocorreu nos juros no passado recente pode ter uma pequena influência hoje nessa questão do câmbio, até por conta dessa valorização do real, dentro de um contexto de elevação de juros, obviamente, é o primeiro ponto, a elevação da moeda local, mas hoje é um dia instável, nós já tivemos os números variando, oscilando bastante, e tudo isso dentro desse contexto que deve continuar amanhã, até o resultado efetivo das duas decisões. Agora, Jason, ontem o mercado começou a falar da possibilidade de um aumento de 0,75% na taxa selic, já estava formando um consenso em torno de meio ponto de aumento. O 0,75% teria a ver com os últimos indicadores, nós tivemos o IGP-10 hoje, acima, bem acima das projeções, o acumulado em 12 meses passando de 31%, o IGP-10, mas também na composição, o IPC também ficou mais alto, o índice de preços ao consumidor, e essa pressão toda no dólar, você acha que é por isso que o mercado está esperando já uma alta mais forte? O mercado não, né, Denise? É uma parcela aí dos economistas, parece que bateu o desespero, começou a fazer um call de 75 points, mas pelos indicadores que a gente observa no Bloomberg ou em outros terminais, a grande média continua 50 points e alguns até com 25. 75 seria aquele, vamos dizer assim, já teria batido o desespero. Seria interessante uma elevação de 75 por parte do Banco Central? Não, seria uma elevação de 100 points, de modo a passar um recado muito duro ao mercado, exatamente dentro desse sentido, uma política monetária dura, mas muito provavelmente o importante vai ser nesse momento, uma elevação desses prováveis 50 basis points, mais que uma sinalização importante. Não adianta vir com 100 basis points uma sinalização fraca, que seria melhor 25 basis points com uma sinalização muito forte, ou seja, o sinal é importante nesse momento. E daí a expectativa é exatamente o que o Banco Central vai fazer a partir desses prováveis 50 basis points. É, porque tem o comunicado que sai junto com a decisão, que é divulgado amanhã, e agora o comunicado do Banco Central é bem mais amplo, ele já antecipa bastante do que se pode esperar na ata e na ata da reunião, que sai na semana que vem, não é? Exato, e o comunicado tem se tornado mais complexo do que a ata, muitas vezes, até um pouco mais extenso. Então vai chamar a atenção exatamente nessa questão do comunicado e o sinal que ele vai emitir. Ele emitiu um sinal na linha contrária, lá atrás, através daquilo que ele chamava de Ford Guidance, e teve que reverter isso de maneira muito rápida, e isso está sendo observado agora. Nesse processo dessa reversão, vai chamar a atenção exatamente em que sentido o Banco Central vai indicar a normalização da taxa de juros. Porque esse mesmo pessoal que está chamando um call de 75, é um pessoal que está falando uma ponta final de 6,5 para esse ano. É muita coisa. Ou seja, não adiantou o pessoal exagerar lá atrás em querer juros praticamente zero. Agora o pessoal quer exagerar e jogar os juros para 6, 7%. Onde irá, né? Vamos um pouquinho de calma. Até porque tem muita dúvida com relação ao andamento da economia, Dias. Eu queria um comentário seu, que nós já tivemos uma surpresa ontem do BCBR, que ele veio bem melhor do que se esperava, a prévia do PIB, em janeiro. E hoje nós tivemos um número muito positivo do Caged em janeiro, quando já tinha acabado aquele programa de manutenção do emprego e da renda do governo. Aqui você atribui janeiro, foi um ponto fora da curva, porque o mercado vem reduzindo a previsão para o crescimento do PIB este ano. É difícil a gente trabalhar um pouco esses números, Denise, que se você for pegar outros indicadores de janeiro, já não foram tão bons. Vendas varejo, produção industrial, alguma coisa nesse sentido, já tem uns números um pouco mais fracos. O Caged teve mudança de metodologia. O espanto mesmo veio do IBCBR. Ele foi realmente um indicador acima das projeções médias de mercado, acima do topo das projeções do mercado, mostrando uma reversão, um número interessante para o mês de janeiro, até fora da sua sazonalidade. Mas ainda há a se firmar. Os números de fevereiro, provavelmente, alguns virão melhores. Há a indicação de que os números de fevereiro virão melhores. Mas o trimestre já está fadado ao fracasso por conta de março. Exatamente esse período agora de lockdowns, esse período todo de fechamentos, esse tipo de coisa, já tem evidente influência nos indicadores macroeconômicos, em especial aqueles de atividade, e, pior, aqueles que mais puxam a economia, que são os de serviço. E é aí que vai bater o negócio. O primeiro trimestre tende a ser um trimestre negativo, apesar desses dois primeiros meses iniciais. Então, tem que ficar muito atento, porque, infelizmente, o recrudescimento da questão pandêmica, essa segunda onda muito forte, e a falta de vacina, pelo que nós estamos passando aqui, vai nos fazer não acompanhar uma tendência internacional de melhora. Agora, o aperto dos juros pode ter algum impacto nesse processo todo que se espera, já a perda de ritmo da economia? Não necessariamente, Denise, porque boa parte do que a gente observa em termos de juros não se refletiu em termos de curva. Ou seja, você tem vértices mais longos da curva de juros, que são muito deles. Parte daqueles que têm acesso à cadeia produtiva e que você tem, efetivamente, necessidade de investimentos de longo prazo, ou até outros tipos de financiamento, que foram influenciados pelos vértices mais longos da curva e pelo empinamento, ou seja, por uma taxa mais alta lá na frente. Então, aquilo que deveria ser o incentivo da taxa de juros de curto prazo baixa, no longo prazo não se traduziu como isso. E a gente pode observar, inclusive, pela elevação de juros, o que a gente chama de um achatamento da curva. Ou seja, você pode, obviamente, subir um pouco o curto, mas, ao mesmo tempo, cair um pouco longo. E isso pode ser um pouco mais benéfico do que, efetivamente, a taxa que nós estamos observando agora. Ela carrega em si a questão não só fiscal, que isso daí a gente tem que estar na conta sempre no Brasil, é sempre colocar o fiscal como ruim, nunca coloca o proxy dele como bom. Mas temos também a questão do câmbio. E essa volatilidade cambial tem pesado na inflação, isso já está batendo na porta do governo, já está batendo na porta já há algum tempo do governo, e vai começar a chamar muita atenção agora, principalmente com esse boom de commodities. É, para quem não acompanha muito essa questão da curva do juros, simplificando, é que o mercado trabalha com taxas diferenciadas da Selic, não é? Então, isso é que define, por exemplo, o custo do crédito num prazo mais longo, e o mercado, de algum tempo, vem pressionando essa chamada curva de juros. É, e não adianta, então, você ter uma taxa curta, dita super estimulativa, sendo que, num longo prazo, ela não é tão estimulativa assim. Bom, a tua previsão, então, é de uma elevação de meio ponto. Exato, nós já estamos há bastante tempo com essa projeção, e essa base de meio ponto, ela tem que ser seguida de uma sinalização. Essa sinalização, eu não sei qual vai ser, eu espero que seja o ideal. E o ideal seria de o Banco Central emitir um sinal duro, um sinal forte, de que ele vai atuar, de modo a tentar dirimir todas essas questões. E um ponto muito importante, é função do Banco Central a defesa da moeda. Nós não vimos isso acontecendo no ano passado. Espera-se que agora, com esta questão, com esse ciclo, de certa maneira, isso se intensifique. Não intervenções do Banco Central, mas sim, defesa da moeda num momento que haja distorções muito grandes. Queimamos reserva no ano passado, vendemos dólares nos piores momentos, tivemos alguns resultados em termos da transferência por tesoura, aquilo que acabou dando certo, de certa maneira, mas não é a função do Banco Central. A função do Banco Central não é fiscal, a função do Banco Central é inflação.